Olá, amigos do YouTube! Hoje no canal da TV Churrasco, tem uma receita especial! Qual é, Edu? Uma farofa de miúdos de frango deliciosa, Valtão! Já gostou da sugestão? Dê um joinha! Se inscreva, compartilhe com os seus amigos, parentes, amigos de trabalho, enfim! Isso é uma... reunir os amigos, né? É sempre bom, né? É, e um acompanhamento perfeito, Valtão! Se inscreva! Vamos lá, Edu? Vamos! E para esta receita, vamos precisar de azeite, miúdos de frango, coração, moela e fígado, caldo de galinha em pó, azeitonas, farinha de mandioca, biju, cheiro verde e manteiga! Bom, vamos lá, Edu? Vamos nessa! Aqui! Bom, o fígado e o coração é uma carne mais... um pouco mais macia do que a moela. Então, a moela... o Du vai preparar antes, né, Edu? É! Azeite! Manteiga! Agora aqui ela vai começar a dissolver a manteiga. E a gente já coloca a moela. É, Valtão, acho que já pode colocar, por favor. Quer que eu vá direto aqui? Isso! Passa a ver! E já voltamos! Bom, Valtão, agora, por favor, vamos completar aí os miúdos. E o coraçãozinho. Isso! Pode colocar também caldo, assim já vai. Vou usar o caldo de galinha, gente! Pode pôr um pouco mais de azeite, Valtão, para você ver. Um azeite, como eu sempre falava, né? Um bom azeite! Com certeza! Beleza! Bom, a farinha que nós estamos utilizando, ou melhor, nós temos utilizado, né? É a farinha de mandioca, só que da mesma forma e do procedimento dos flocos que eram feitas as farinhas de milho, né? É! Tá? Você já quer colocar um pouquinho de sal, Valtão? Pode colocar, só. Sabor, Valtão. Um pitadinho já e depois faz, ó. Um pitadinho assim já... Porque não muita coisa, porque o caldo já é condimentado, né? E no final a gente só faz uma correção, se precisar. Isso, se precisar. Pode colocar também, por gentileza, Valtão, as azeitonas, assim também já vai... Dando sabor, né? Isso! Bom, Valtão, já está no ponto aqui, vamos começar a adicionar a farinha, sabe? Vamos lá, vizinho. Um pouquinho. Aí, acho que deu. Desligar aqui, Valtão, um pouquinho mais, só, por favor. Bom. Aí, tá bom. Bom, por último, né, Edu? Colocar o... Logicamente, dentro do conceito que o Du está fazendo a faropa, tem pessoas que gostam da faropa muito mais seca, né, Du, tá? Bom, Du, hoje eu vou deixar preparado aqui. Pronto? Rapaz! Gente, dá uma olhadinha, que coisa maravilhosa! Essa é mais uma possibilidade para o amigo de casa. Fantástico, hein, Edu? Maravilha, né, Valtão? Ó! Deixa eu adicionar um pouquinho. Só dá uma... Agora sim! Du! Agora é a hora mais gostosa, hein? É só um pouquinho cada um, viu? Eu tô vendo que você pôs duas vezes para você, pô. É por um pouquinho mesmo, né? Só um pouquinho. Viva! 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 Legenda Adriana Zanotto